Paraibanos e paraibanas, amanhã por estas horas, estou falando aqui às seis da noite, pontualmente, o governador da Paraíba, João Azevedo, e os prefeitos de João Pessoa, Luciano Cartacho, e de Campina Grande, Romero Rodrigues, estarão numa videoconferência. Com eles, representando os demais prefeitos do Estado da Paraíba, o presidente da Federação das Associações dos Municípios, Jorge Coelho. Na mesa virtual, um tema que não poderia ser outro. Unidade de políticas públicas de esforços e de orientações para o enfrentamento ao novo coronavírus aqui no Estado da Paraíba. Como sabemos, por todas as estatísticas e projeções, estamos caminhando para viver na Paraíba nos próximos 15 dias, o que se cogita como o momento de maior pico de contaminação dessa doença, que tem sido demonstrado perigosa e, em muitos casos, letal. E por que fazer o registro desse encontro? É porque faz muito tempo que a Paraíba perde tempo com picuinhas, com diferenças e divergências políticas que não são deixadas de lado nem nos momentos de gravidade que exigem união e o mínimo de respeito e convivência institucional. O que os gestores estão fazendo nesse momento não é nenhum favor à população da Paraíba, à população de João Pessoa, de Campina Grande. É, antes de tudo, uma obrigação. Mas uma obrigação que foi, em vários momentos da nossa história recente, literalmente contaminada pelas brigas de poder. O governador João Azevedo, os prefeitos de Campina Grande, Romero Rodrigues e de João Pessoa, Luciano Cartacho, além do presidente da Federação dos Municípios, estão dando uma demonstração de maturidade. No enfrentamento a esse grande mal que assombra, que afugenta, que aterroriza paraibanos e paraibanas, tudo deve ficar menor.